Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, hoje não teve atualização né, como todo mundo percebeu Mas ela já foi anunciada pela Epic Games e vai acontecer amanhã tá Olhem só, estaremos lançando a atualização 21.51 amanhã, dia 7 de setembro O período de natividade começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília 9 horas da manhã no horário de Lisboa e Portugal E o paramento de partida será desabilitado com 30 minutos de antecedência Então se você gosta de jogar de madrugada, amanhã feirado Então talvez todo mundo vai jogar agora de noitão Fique ligado que 30 minutos antes vai ser desligado os servidores e tudo mais Só que olhem só manos, isso aqui já deixa a gente muito na expectativa Nas próximas horas então, quando chegar essa atualização A gente vai descobrir se vai ter ou não um evento final aqui na temporada Se vai ter show também né, que há sim possibilidade de ter um concerto aí né De um artista famoso né, alguma coisa assim como todo mundo já tá ciente Vamos ver né, vamos ver, eu tô muito na expectativa mesmo Se for uma atualização né, só pra colocar tipo alguma skin nova na loja Novas missões ou sei lá, coisa do tipo Vai ser muita trollagem por parte da Epic né Porque eles já estão muito cientes né, que a comunidade tá esperando essa atualização Pra ver se vai ter evento ou não né, vamos descobrir isso já nas próximas horas aí E hoje manos, a Epic também né, divulgou pra gente as recompensas do modo arena tá Olhem só o que diz aqui no Fortnite Competitivo Brasil Alcance pelo menos a liga dos competidores na arena do Battle Royale Até o final dessa temporada e receba um envelopamento Que reflete em qual divisão você chegou para exibir suas conquistas A recompensa será enviada na primeira semana da próxima temporada Bom, esses envelopamentos né, já tinham sido vazados na última atualização Mas agora a gente pode ver um pouco melhor ali nas armas Tá muito bonito na minha opinião E é envelopamento de novo né Eu esperava que Epic Games pudera fazer uma outra recompensa pro modo arena Tipo, já teve envelopamento né Esse aqui tá mais bonito até do que o outro na minha opinião Tá muito legal mesmo Mas não sei né, talvez na próxima temporada eles podem pensar em algo diferente Uma mochila ou sei lá né, uma picareta, alguma coisa assim Tá ligado? Mas né, de qualquer forma não tem o que reclamar A galera já pediu recompensa na arena há muito tempo né Finalmente a Epic Games colocou E de fato né, os envelopamentos estão muito bem feitos por eles Então tá aí né, só o aviso né Caso você chegou na última divisão aí da arena dos campeões né e tudo mais A recompensa né, de qualquer divisão né Que você chegou vai ser concedida só na próxima temporada Já no início E bom mano, outra parada que eu quero comentar aqui também É que a Epic Games diminuiu né O som do ônibus de batalha Tá ligado né, quando você inicia a partida tem a música do ônibus Então a Epic diminuiu de 100% para 35% É uma música né, que tem a temática ali do orgulho royale e tudo mais Só que realmente mano, a música tava muito alta né Acho que a Epic Games acertou em ter diminuído né Muita gente comenta às vezes que a Epic Games faz pequenas mudanças E não muda nada, sei lá, é só a frescura da Epic Mas realmente né, esse aqui eu concordo Tava muito alto né, entrava na partida e meus ouvidos estouravam Né, agora pelo menos deu essa diminuída já no automático E outra coisa também mano, que o Ian Zitz comentou no seu Twitter Que eu acho importante avisar aqui É a respeito então né, de um possível spoiler Que a gente pode estar recebendo na semana que vem Ele comentou né, que o Mark Rehn Que é o vice-presidente e co-fundador da Epic Games Descreverá a temporada 4 do capítulo 3 Com uma palavra na próxima semana Só que mano, eu não sei se dá pra levar isso a sério Imagina só, chega semana que vem E é todo mundo esperando o que ele vai dizer né Qual palavra ele vai definir a quarta temporada Aí ele fala, legal né Sensacional né, coisa do tipo Aí não me adianta, tá ligado Espero mesmo né, que ele fale alguma coisa né Que revele né, algum possível tema da próxima temporada Né, vamos ter que esperar pra ver né Assim que ele falar, claro Eu vou estar comentando aqui no canal com vocês E a dúvida que não quer calar rapaziada Olhem só, a Epic Games China é colocado na loja Aí nos últimos dias o pacote Abdução Alienígena Que é esse pacote aí Só que tem um problema, tá ligado Não tem três skins de alien né A gente tem dois aliens ali E no meio tem o humano Bill E o próprio nome da skin né, fala Ele é humano Então né, só um erro por parte da Epic né Que a galera notou Brincadeiras à parte Tipo, claramente é um alienígena ali né Só que fala o humano Bill Né, enfim Eu queria fazer essa mini piada aqui pra vocês tá Manos, enfim Me julguem Eu tenho esse tipo de humor E bom manos Eu também quero mostrar agora né Um tipo de vazamento né Vou dizer assim Que o Hypex postou no seu Twitter Sobre uma parada que a Epic Games Estava desenvolvendo Talvez ainda esteja né Por trás das cortinas Vou dizer assim Olhem só o que ele falou aqui Parece que a Epic Games estava trabalhando em um recurso de portais Para a temporada 5 do capítulo 2 Ou seja, um bom tempo atrás Só que né Acabou sendo adiado E pelo jeito Não vai mais chegar Essa concept né Foi postada pela funcionária da Epic Games Né, então Digamos que ela vazou agora né Não sei se é ela ou ele Pra ser sincero Porque o nome é bem esquisito ali na minha opinião Mas enfim né Tipo, o que interessa é que Esse tal funcionário né Acabou postando Esse trabalho que ele tinha feito né E acabou vazando pra gente agora né Publicando ali pra todo mundo Porque pelo jeito a Epic Games Acabou descartando E olhem só que bacana A gente pode ver que ele tem duas animações ali né Do portal se abrindo Do portal fechando E ele também tem de duas cores né O portal mais azul E o portal dourado Eu não sei né Se eles serão iguais Talvez seriam dois tipos de portais diferentes E tá muito bonito né Pelo menos essa arte aí Na minha opinião Tá muito bem feita Se parece muito né Inclusive com os portais Aí do Doutor Estranho né Inclusive muita gente comentou Que seria legal né Ter sido lançado na temporada passada né Já que ele tava aí no passe de batalha Mas enfim né Infelizmente Pelo jeito essa ideia foi descartada Talvez ainda seja lançada mais pra frente Porém eu acho difícil né Porque esse funcionário Não ia ter vazado isso aqui pra gente Tá ligado E manos Eu falo infelizmente Porque eu pelo menos ia ter gostado muito Dessa mecânica chegando De portal De teletransporte né Alguma coisa assim Né Eu acho que ia ter sido bem legal né Uma pena Talvez a Epic Games né Não desenvolveu mais isso aí E acabou não lançando por conta de um motivo né Talvez a gameplay não foi muito bem sucedida Alguma coisa assim né Mas né Só queria compartilhar essa curiosidade Aqui com vocês E só pra finalizar aqui Manos Eu quero mostrar né Outra concept feita né Por esse membro da Epic Games Que acabou né Publicando pra gente Que pelo jeito não vai estar chegando no jogo né Foi descartado Que é dessa skin aí ó Até o Hypex né Postou isso aí no seu Twitter Porque realmente a skin ficou muito bonita Tá ligado E manos É uma skin que tem muito a cara do Fortnite Não sei porque a Epic Games acabou descartando né Talvez algum motivo específico A gente pode ver né Que tem um tema ali Muito até de alienígena Eu não sei direito se é alien Mas acredito que sim Né Tá bem legal na minha opinião né Os estilos dela Como dá pra ver né Tem vários estilos Talvez é assim né Que seja feito tipo As concepts oficiais né O pessoal faz vários estilos A Epic Games talvez não coloque todos no jogo Mas na minha opinião né Ficou uma concept bem legal né Infelizmente também pelo jeito né Outra coisa Que vai acabar não chegando né Oficialmente Aí no Fortnite Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo Que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado então né Que amanhã Vai ter a última atualização da temporada Versão 21.51 Será que vamos Ou não vamos ter evento ao vivo Tipo assim né Muita gente tá comentando Que não vai ter evento Na história do jogo né Porque nada indica isso E realmente né Se a gente acompanhar a história Ali né Os áudios e tudo Nada tá indicando Um possível evento Mas né Como eu falei Pode ser um show ao vivo né Um concerto né Como acontece todo ano E isso também realmente Pode estar acontecendo né Enfim Vamos ter que descobrir amanhã Quando essa atualização chegar né Porque games eu espero realmente Que tenha alguma coisa importante né Porque senão essa atualização Vai ser muita trollagem aí Mas então é isso mano Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Também né Pra saber aí As recompensas do modo arena né Caso você tenha algum amigo né Que joga bastante modo arena Pra ficar ligado então Que as recompensas Vão chegar na conta Comecinho aí da temporada 4 Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui